Eu estou vindo aqui de Sergipe e sofri um pequeno acidente lá. Eu fui visitar o lugar onde morreu Lampião, porque eu tenho grande admiração. Vejam bem, eu sei os defeitos de Lampião demais, ele era cruel, sanguinário, era um bandido. Mas ele não era uma alma pura, mas não era uma alma pequena e vulgada, era uma alma grande. Ele era um personagem trágico. Mas eu tenho admiração maior ainda por Maria Bonita, que é uma mulher extraordinária. A mulher que se apaixonou, para ela era a figura de um rei. E por causa desse amor, morreu daquela maneira terrível, trágica. Cortaram a cabeça dela, não é? Eu acabei de dizer que o meu parede disse, olha aqui, essa pedrinha eu trouxe de lá do lugar onde eles dois morreram. Vou andar com ela em todo canto. Ela foi lá do lugar mesmo. Ela estava lá no dia em que eles dois foram degolados. E ela tem uma mancha vermelha desse lado e outra desse. Então, eu digo que é o sangue de Maria Bonita. Ser poeta é muito bom, porque eu não tenho nenhuma obrigação de veracidade. Eu posso mentir à vontade. Cientista que não pode. Então, aqui foi o sangue, e aqui é o sangue lampião. Outro dia, eu, por brincadeira, eu divido, eu digo sempre que divido a humanidade em dois tipos, em duas metades. Nesse lado de cá estão os que gostam de mim e concordam comigo. Do outro estão os equivocados. Foi bem, um equivocado lá, que não gosta de mim, aliás, é do Rio de Janeiro, ele. Ele não é mais vivo, não. Ele escreveu um artigo dizendo, dos nordestinos, nefastos e arcaicos, arcaicos e nefastos para o Brasil, já morreram Antônio Conselheiro, Padre Cícero e Lampião. Só falta agora, Ariadna, só a suma. Aí, os jornalistas vieram me ouvir e eu disse que isso é um incompetente. Porque ele estava querendo me insultar e me fez o maior elogio que eu já recebi. Porque, reparei, eu nunca pensei que eu fosse digno de tamanha honra. Reparei, um profeta, Antônio Conselheiro, um santo, Padre Cícero e um guerreiro Lampião. Eu nunca pensei que eu fosse tão importante. ou assumo disso tudo, fiquei orgulhosíssimo. Então, olha lá o arrodeio. Estava falando sei o quê, meu Deus. Entrei com o Lampião. O circo. Sim, foi bem, o circo. Então, e também sobre o fato de o Brasil atualmente querer ser caricatamente americano. O globalismo cultural. Não é? Exatamente. Repare bem, até nos nomes. Olha, se algum de vocês tem desses nomes, não se ofenda comigo não, a culpa não é de vocês, não. Não é nem do pai de vocês. Que botou o nome. Está certo? Isso é uma lavagem cerebral que a gente sofre. Desde menino. Não é? Que João é considerado o nome de segunda ordem. E João é de primeira. Pois bem, eu estava outro dia na universidade, lá em Pernambuco. Dei uma aula, enquanto terminou, os jovens pararam para tirar retrato comigo. E pedi autógrafo. Aí chegou uma moça, uma moça, Jônimi, disse, e pediu o autógrafo. Eu disse, como é o seu nome? Ela disse, Ruedio. Eu disse, como é que se escreve, minha filha? Ela disse, W-H-E-Y-D-J-A. Ruedio. Pois não, para, Ruedio. Atrás de Ruedio, chegou outro. Eu disse, como é o seu nome, minha filha? Ela disse, Ruedio. Eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-M-Y-T-T-A. Aí eu disse, você é irmã de Ruedio? Ela disse, como foi que você adivinhou? Mas o melhor de tudo, o melhor de tudo foi que ia atrás. Tinha um rapaz, rapaz novo ainda. E parece que ele ouviu o meu diálogo com o W-H-E-M-T-A-R-E-Y-D-J-A. E ele deve ter pensado, esse homem é analfabeto. Porque quando chegou a vez dele, eu disse, como é o seu nome? Ele disse, Hugo, H-U-G-O. Se leitou também.